Bom dia, Gilberto Martins. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu quero dizer que é um dever nosso valorizar, prestigiar essa resistência democrática na comunicação. Você sabe que eu resolvi não dar, não falar, não dar entrevista para a mídia corporativa monopolista. Eu não falo. Se eles quiserem alguma coisa, que tirem dos canais de resistência. E eu acho que vocês fazem um trabalho rico de conteúdo, pluralista, faz o debate, trabalha com a informação como um direito da cidadania, que a informação é para isso. E eu tenho o dever de valorizar e conte comigo, porque eu acho que vocês fazem um trabalho brilhante. E esse trabalho dos vários canais, dos vários blogs que estão pelo Brasil afora, está adorando o monopólio dessa mídia que transforma a notícia em combate, que transforma a notícia em partido político, que transforma aqueles políticos que não são do seu agrado em inimigos. Conte comigo, Artes. Conte comigo, Artes.